Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a Palavra de Deus para esta terça-feira está no Salmo 1, versículos do 1 ao 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá frutos no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Queridos, a felicidade vem de uma vida de obediência a Deus. Ele quer o nosso bem e quando o obedecemos, ele nos abençoa com felicidade. Quem ama a Deus, encontra a verdadeira satisfação e felicidade também em fazer o bem. E saiba também que podemos sim ser felizes no meio do sofrimento. Sabemos que nossos sofrimentos são passageiros e que no fim teremos vitória. Deus recompensa quem se mantém firme até o fim, mas para aqueles que buscam felicidade em Deus, nas coisas que agradam a Deus e não nas circunstâncias da vida. E como o tema de hoje é felicidade, podemos também dizer que tudo o que fazemos na vida, no fundo, é em busca de felicidade. É sentir-se bem, contente, realizado, não é mesmo? Para isso, estudamos, trabalhamos, buscamos sempre estarmos firmes na fé, construímos família e vamos em busca do que queremos. Mas, nessa jornada em busca da felicidade, sabemos que não é fácil. Encontramos pelo caminho muitos obstáculos, esses tentam nos desviar de nossos objetivos. Mas, rapidamente falando, podemos destacar algumas formas que auxiliam a termos uma vida mais feliz. A gratidão, por exemplo, dela já falamos de forma mais detalhada em vídeos anteriores, que faz parte da receita para a felicidade. Pois, um dos principais motivos de nos sentirmos infelizes é que nunca estamos satisfeitos com o que temos, porque o ser humano é um ser insatisfeito por natureza, sempre quer mais. E a gratidão é uma solução nesse sentido, é ser grato por cada coisa que temos. Devemos também, queridos, ter propósitos na vida. Coisas que realmente são importantes para você e façam com que você queira levantar todos os dias para viver com vontade, com alegria, com disposição. Algo que traga sentido, motivação para a sua vida. Por exemplo, o convívio com a família, com os filhos, o trabalho, alguma atividade dentro do seu lar mesmo que você goste de fazer. Enfim, cada um tem as suas motivações. Tenha também bons relacionamentos, pois o ser humano é um ser social. Gosta de estar em contato com outras pessoas. Claro que neste momento em que vivemos essa terrível pandemia no mundo, devemos ter cautela, ser prudentes. É importante também ressaltar a importância da qualidade do relacionamento. Não é qualquer tipo de relacionamento, são bons relacionamentos, pessoas que acrescentem conteúdo na sua vida e não o contrário. Enfim, devemos estar certos e a felicidade é alcançada conforme vivemos. Não basta ficarmos esperando que ela aconteça. Devemos sim escolher encontrá-la nos mínimos detalhes em tudo que fazemos ao longo da vida, em nosso dia a dia. Assim, ore comigo com muita fé para nos fortalecer neste novo dia, neste nosso momento de oração. Eis-me aqui, Senhor, aos vossos pés, colocando minha vida em vossas mãos por meio desta prece, Senhor, que elevo ao vosso coração. Concede-me, ó Pai de amor, a graça que minha prece não seja pesada de lamúrias, petições e lágrimas, mas repleta da confiança que levou o rei Davi a orar assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pratos, águas tranquilas me conduz. Restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Se eu tiver que andar pelo vale escuro, não temerei mal nenhum, pois comigo estáis. O vosso bastão e o vosso cajado me dão segurança, felicidade e graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida. E seja esta, Senhor, a minha oração para o dia de hoje, cheia de certeza, repleta de confiança que estás comigo, Senhor, e nada, nada me faltará, porque vós sois o meu tudo. Amém. Muito obrigado pela companhia, e saiba que é muito importante o seu comentário, o seu gostei, o seu like neste vídeo. Compartilhe esta palavra de hoje, esta oração com seus amigos, com seus familiares, certamente irá fazer a diferença na vida dessas pessoas. Se inscreva no canal, se por acaso você ainda não é inscrito, e sinta-se à vontade para deixar nos comentários o seu pedido de oração. Sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir, e um ótimo dia. Amém.